O que é isso? Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? Eu acho que a caminhada vai ter esse conselho, esse porinho aí tá... Tá caminhada vai vir caminhada lá. É isso aí, hein? Traz aqui que é por eles. Por eles vai de grande por eles. Agora é por aqui que é por eles. E por ele, por ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.